Você receberá valores atrasados em 2021? Você tem direito? Como será feito esse pagamento? Então fica comigo nesse vídeo, porque já pensou você ter direito a esse pagamento e não saber? Fica até o final que eu quero esclarecer todas as suas dúvidas quanto aos atrasados do INSS. E eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado e sempre venho aqui no canal trazendo notícias e atualizando vocês para vocês não perder mais dinheiro por falta de informação. Então se inscreve agora aqui no canal e se você gostar do vídeo aí, deixe seu like e pode compartilhar com as pessoas que podem sim ser beneficiadas desse valor. Pois bem, pessoal, a justiça fecha a lote de precatórios para aposentados e pensionistas que tiveram ações e receberão os valores agora em início de 2021. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu o lote anual de atrasados do INSS. Receberá o dinheiro no ano que vem, em 2021, o beneficiário que ganhou um precatório do INSS acima de 60 salários mínimos, ou seja, 60 vezes 1.045, uma bolada de dinheiro, né, pessoal? E que teve a ordem de pagamento judicial emitida entre 2 de julho de 2019 e 1 de julho de 2020. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região ainda não sabe informar qual o valor total que será pedido ao Conselho da Justiça Federal para quitar as dívidas e nem o número total de credores, ou seja, o número total de pessoas que irão receber esse valor. O setor do Tribunal Responsável está trabalhando no fechamento da proposta orçamentária de 2021 e informou que o pagamento desses precatórios poderá ser efetuado até, no máximo, dezembro de 2021. O Conselho da Justiça Federal já liberou a grana do lote anual de precatórios de 2020. O dinheiro já está disponível para saque para o segurado que venceu o INSS. Ganhou um atrasado de acima de 60 salários mínimos e teve o pagamento autorizado pela Justiça entre 2 de julho de 2018 e 1 de julho de 2019. Ou seja, essa liberação foi para as pessoas que venceram em anos anteriores e vão estar recebendo nesse ano de 2020. As consultas para segurados que iniciaram a ação no tribunal podem ser feitas pelo link que está aqui na descrição. Quando vai à Justiça para pedir uma revisão ou concessão, o segurado do INSS tem direito de brigar pelas diferenças de até 5 anos antes da solicitação. Se confirmado o direito, ele também ganha os valores que deixaram de ser pagos enquanto esperava a conclusão da ação. Para quem ganhou a ação contra o INSS, terá seus processos avançados à segunda instância com um advogado ou um defensor público. Então, pessoal, devem procurar um advogado ou um defensor público. A principal fonte de informações deve ser, portanto, esses profissionais. E também é possível obter informações pela internet na página do Tribunal Regional Federal responsável pela localidade onde você iniciou a ação. Então, pessoal, quem já tinha uma ação no tribunal da terceira região que abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou se informe com seu advogado como está o andamento do processo, ou consulte seu requerimento através do link que está aqui na descrição. Quem tinha processos em outras regiões, busque seu advogado e veja como está e tire suas dúvidas. Quem ainda não tem processo, busque um profissional, busque um advogado especialista nessa área em atrasados, que você pode, sim, ter direito e ainda não saber de receber uma bolada dessas aí de dinheiro. Pois então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham entendido. E caso tenham alguma dúvida, nós temos os nossos grupos do WhatsApp que estão aqui na descrição. Para vocês apresentarem as suas dúvidas, compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem ter esse direito e não sabem. E quem gostou, já deixe seu like aqui nesse vídeo para mais pessoas verem e buscarem seus direitos. Se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.